Meliodia, it's a map for Ruski Yes, I like Ruski Ruski, very good country Yes, Aztec is nice, very nice It's like your mama da bata Yes It's black and white Yo, como é que é bros? Bora lá, mas é as táticas Estática da salsicha ambulante Todos com o braço no ar a mostrar o bicep E a jogar com o outro Léo, vamos lá, mostre os seus biceps Yes Eu amo, eu amo Vamos lá Eu vou, eu vou É difícil, mas eu vou Eu não sei Onde está esse? Olha, olha, olha Ele está aqui Oh, eu peguei um, o que? Onde está você? Hahaha Eu vou abrir a janela Não, não, você vai abrir a janela aqui Ah, ok, ok, ok NOOOOO F***, caralho F*** Upt, lá Man, eu não posso ver seu bicep Ah, eu? Ok Sim, mostre mais seu bicep Oh, f*** a nobe Eu, eu, eu... Man Não Vai embora Oh, f*** a nobe, man TATICA DO GORILO SEM PINTELHO Quando alguém obter uma kill, todos terão de elogiá-lo e bater palmas A TATICA DA SENTOPEIA COM TOS Toda a time a rechar enquanto Blind dá o seu apoio moral A TATICA DO GORILO A TATICA DO GORILO A TATICA DO GORILO A TATICA DO GORILO Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Tática da balaia azul afogada Hash usando apenas A e D Folvam-me, eu sou o azul Vamos, estamos juntos Eu estou com certeza que você deve encontrar Folvam-me, eu sou o azul Folvam o azul Folvam o azul Folvam o azul Tática do chouriço sem pele Do momento em que a bomba é plantada A equipa tem de ir A cozinha pescar algo para comer Ou beber Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Entra, entra Não, eu estou em maricas Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos plantar a bomba Bomba plantada Bomba plantada Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos O que é isso? 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 Tática do ganso Stripper Quem tiver a bomba simplesmente não pode tocar no chão Ok ok É isso? É isso É isso É isso É isso Ah! 4 Outra vez É isso É isso Eu vou começar a ser eu a saltar Ai Jesus É isso É isso Oh meu Deus É impossível É impossível 1, 2, 3 Teleporta É isso É isso E então Vamos, vamos, vamos Caralho Caralho Vá para a bomba 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 E aí Pai Vá para a bomba Olha eu estou a plantar, estou a plantar, estou a plantar Bora, 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 entrar com o flash Ben, ben, ben Bora, bora, bora Bom bigas Ta smoke, ta smokeado Tão a fazer ninja Tão a fazer ninja Foda-se caralho Alguém está a fazer defuse Alguém está a fazer Olha ben Por favor ben Oh my god Vai caralho Foda-se Ai, what the What the fuck Bye bye guys